e eu quero ler uma matéria que é interessante para vocês que estão acompanhando o mercado automotivo isso aí engloba carro moto tudo e eu quero fazer uma reflexão aqui com vocês é me veio uma matéria que é da do site notícias automotivas sobre a ford então isso é bem interessante para vocês entenderem qual é a visão da ford para os próximos anos mas isso principalmente que eu quero que vocês reflitam qual será o papel dos concessionários de veículos no futuro será que vai existir ainda essa josta para que serve uma concessionária no futuro e vocês vão ver que no futuro muito mais muito próximo muito eu tô falando de poucos outros anos concessionárias elas vão mudar esses esse perfil que a gente tem hoje dia atravessador que bota ágil que a gente perde dinheiro para um centro de assistência e a gente não vai mais pagar esse ágio que a gente paga hoje em tese então eu quero que vocês me acompanhe essa matéria do notícias automotivas a matéria do dia 3 de junho de 2022 por ricardo de oliveira tá aqui a matéria do site notícias automotivas por ricardo oliveira dia 3 de junho de 2022 tá aqui a ford a ford anuncia aqui concessionárias virariam centros de assistência presta atenção nessa matéria é muito interessante e eu vou trazer também um outro site que tá mais dois sites um que relata o posicionamento do cio da ford e um outro dizendo que a crise vai continuar até 2024 presta atenção fica aqui comigo então tá aqui ó a ford a ford quer continuar cortando custos e o novo alvo são os revendedor os revendedores de ford que já havia comentado sobre como os revendedores poderiam apresentar os futuros carros elétricos da marca ampliou o assunto o plano de ford é que as revendas se livrem dos estoques de carros e sejam os centros de atendimento aos clientes donos de modelos elétricos da ford farley quer reduzir e só uma observação o farley é ele é se ou da ford farley quer reduzir os descontos dados pelos revendedores concentra desconto dado isso aí é uma visão dele lá dos estados unidos ok aqui no brasil é inverso não tem desconto é inverso tá aqui no brasil é ágil então presta atenção farley quer reduzir os descontos dados pelos revendedores concentrando as vendas online e assim não cortam preços para lucrar mais você vê como aqui a gente é uma loucura né aqui é o inverso aqui a gente tem ágil lá é desconto eles querem ver aqui no brasil vai ser bom para gente em tese tá tudo em tese gente porque a realidade pode ser completamente diferente continuando o se ou da ford indicou que as vendas de carros elétricos seriam inteiramente online e sem descontos enquanto os revendedores apenas atenderiam pós-venda desses carros que eles não venderiam mais olha que interessante não seriam mais vendidos pelos concessionários e sim venda direta online a venda direta agora parece o sonho dos fabricantes de veículos seguindo os passos da tesla recentemente a mercedes-benz anunciou que 25% de suas vendas serão online ou seja sem descontos aí vamos lá eu vou agora continuar aqui com uma outra matéria mas também seguindo a mesma linha que é do olhar digital tá do olhar digital deixa eu ver se é isso mesmo tá é isso mesmo do olhar digital e tá aqui aqui a matéria do olhar digital se ou da ford diz que indústria automotiva vai passar por grande abalo e redefinição em massa matéria por lucas berredo é editado por fábio e o marton do dia 3 de junho de 2022 também vamos lá o senhor da ford jim farley disse em entrevista da na automotive news que a indústria automotiva irá passar por uma redefinição em massa nos próximos anos para descrever o cenário ford utilizou o termo shake out shake out o jargão corporativo em inglês que se refere a situações e que as empresas mais fortes em um setor usam suas reservas de capital para adquirir ou eliminar as concorrentes mais fracas um terremoto uma grande reviravolta segundo o executivo da ford há vários fatores para tal redefinição entre eles o avanço da eletrificação a venda direta de empresas para o cliente a ascensão das startups e o fim do modelo tradicional de concessionárias preste atenção farley também acredita que a nova direção da indústria beneficiará muitos players chineses fecha aspas uma vez que eles terão a melhor posição nos estados Estados Unidos abre aspas para o CEO da forte nós veremos uma consolida consolidação no mercado muito grande explicou executivo da montadora americana a publicação grande abre aspas de novo grandes mudanças eu simplesmente não vejo o addressable market né addressable market que é outro jargão corporativo que refere-se ao mercado disponível para os produtos da empresa em médio e longo prazo isso que essas empresas estão indo atrás após serem suficientemente grandes para justificar o capital que estão gastando é o seguinte galera vou tentar explicar essa parada é venda a sob demanda é isso tá deixa eu voltar a câmera para mim câmera de mim venda sob demanda isso é os olhos os olhos agora da indústria da indústria global estão voltados para a venda direta online e sob demanda como é que funciona isso você vai direto no site deles ou mesmo que você vá no concessionário tá que é um ponto de venda concessionário vai deixar de ser aquela coisa gigantesca a não ser que alguns concessionários queiram vão colocar modelos lá e manter aquelas aquela infraestrutura de salão né mas aquela aquela infraestrutura que você vê hoje gigantesca de alguns concessionários isso vai acabar porque veículos elétricos não precisam de uma estrutura mega dessa são menos componentes a manutenção é mais rápida é tudo software poucas peças móveis então você vai ter mais um centro automotivo mais eletrônico né com menos é menos espaço então vai ser mais prático rápido e algumas coisas são resolvíveis até remotamente teu carro vai estar plugado conectado na realidade wireless na sua rede né de internet ou até mesmo via via satélite né com 5g e ele mesmo vai fazer a manutenção dele de software atualização de software isso a gente tá falando de um futuro não muito distante tá não é coisa de de minority reports as coisas esse filme futurístico não tá é coisa de 10 anos para frente e agora a indústria ela quer venda direta ou seja você vai comprar direto na fábrica vai abrir o site vai lá vai montar teu carro com tudo tudo que você quiser lá ou algumas alguns pacotes de promoção como a gente faz hoje quando entra em qualquer um marketplace desse magazine luísa mercado livre ou como você compra qualquer produto que a gente tá super acostumado a comprar com celular galera tá vai ser assim com carro com moto qualquer veículo vai lá comprou fechou botou no carro de compra no carrinho de compras fechou botou no cartão de crédito boletão pix o que quer que seja financiamento é tudo online vai ser respondido e pronto tiver que assinar algum documento você pode ter assinatura digital hoje isso tudo existe tá ou você vai no concessionário vai lá assina fisicamente e já foi tá o concessionário não vai mais ser o atravessador que é o grande problema para lá para indústria porque lá o concessionário acaba você vê como é o inverso né dá desconto aqui no brasil concessionário é um problema para nós porque gera o ágil hoje você paga ágil na moto do carro porque o concessionário ele gera esse ágil você paga além do do frete você paga gordura que vai para concessionária então vai acabar com isso para a gente para o consumidor brasileiro em específico acabou vai ser ótimo você vai pagar direto agora a fábrica talvez eu digo talvez porque a gente não sabe como é que vai ser mas aquele preço de cinderelo que eu falo o preço de cinderelo lá que tá lá no o preço sugerido talvez esse preço seja realmente o preço final porque que ele não vai ser realmente o preço final 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 porque tem a guerra fiscal dos estados aqui no brasil é uma desgraça né e aí você que mora em minas você vai ter o icms você que mora em são paulo vai ter outro icms então na hora de você fechar o pacote lá e pagar botou no carrinho de compra vai entrar o imposto do teu estado porque o teu carro vai para concessionária do teu estado mas aquela gordura desgraçada que o concessionário tem não vai ter porque você vai comprar direto do e aí eu digo em tese por que que brasil cara desses brasil né aqui pode ter algum conchavo com concessionários que vai falar pô pera aí montador pera aí dá a gordurinha para nós aí a montadora vai saber que a concessionária daqui de salvador e vai lá e puf bota lá mas não sei quantos porcento em cima vai saber que é de são paulo dá mas puf 10 porcento em cima pode acontecer tudo galera ou nada tá mas mas brasil brasileira trouxa por natureza aceita tudo e ainda diz tome meu dinheiro por favor uma coisa que aqui pode pode não acontecer pode pode acontecer tudo mas só continuando aqui a matéria dependente da volkswagen forte forte já sofre com redefinição em curso segundo farley joint ventures que aquela fusão né ou até mesmo fusões de alto nível entre pequenas empresas também se tornarão mais mais comuns mudanças na própria ford indicam ao mesmo tempo um sinal de redefinição ou shakeout como como dizer como quiser na indústria uma vez que a montadora americana americana recorre a plataforma meb da volkswagen para construir seus carros elétricos embora seja uma arquitetura alemã a ford utilizará o meb como base para dois suvs com visual americano eles é aquela base tá gente é um carro um carro elétrico então a base toda estrutura da de base é alemã volkswagen ea carroceria o resto é ford eles integrarão um grupo de quatro novos crossovers que serão integrados ao portfólio da montadora até 2024 parcerias são difíceis explicou estamos no mercado há 118 anos e provavelmente teremos uma parceria temos uma parceria que funcionou muito bem a ford otossan na turquia muitas vezes elas se perdem no caráter dos líderes no mercado de elétricos a ford já tem alguns sucessos entre aí fala aqui das dos veículos tal e tá aqui a matéria do olhar digital e para fechar essa sequência de matérias rapidamente eu vou agora colocar uma matéria ler uma matéria que é uma matéria chata mas é trago péssimas notícias tio chico ceifador mas isso aqui eu venho através da quatro rodas né matéria de 11 de abril de 2022 11 de abril de 2022 então péssima notícia do site quatro rodas matéria do joão vitor ferreira de 11 de abril de 2022 crise de semicondutores só acaba em 2024 diz o chefão da volkswagen além da falta de chips montadoras também estão tendo que lidar com a escassez de chicotes elétricos devido à guerra na Ucrânia tá e aí eu vou ler essa matéria depois no outro vídeo da da crise dos chicotes elétricos mas eu quero eu quero só mostrar aqui o título e essa essa matéria aqui só comprova que nós vamos ter ainda muita pedreira pela frente tá mas só para fechar esse meu esse meu conceito aqui essa minha ideia de que concessionários eles vão existir mas no tamanho muito menor e pode ser pode ser porque Brasil é loucura né pode acontecer como que a gente vai fazer a compra direta mas os cara dar um jeitinho brasileiro os concessionários de querer aquela gordurinha e a fábrica mudar o percentual meteu a uns x por cento para gordura lá do concessionário e a gente se lascar aí você quer de salvador vai pagar mais caro do que o cara de São Paulo porque beleza tem uma beleza não não né mas tenha o ICMS de cada estado tá bom sair uma zerda mas mudar o preço além do ICMS porque a gente vai dar uma gordura para concessionária isso em venda direta isso é absurdo então tem que ficar a gente tem que ficar atento mas a tendência é que os concessionários eles não consegui a tendência é que que eles não consigam mais aquela aquele ágio né porque a compra vai ser direta né isso em breve tá não somente isso não é só para veículo elétrico não cara a mudança já tá ocorrendo a estrutura dos concessionários está diminuindo pode perceber é um exemplo da Ford que a Ford já tomou a frente de várias outras marcas resolveu parar com a produção de carros pequenos já foi logo lançando SUV e picape gigantesca elétrica e já tá logo avançada ou seja os caras a gente tomou aquele baque para a Ford tá louca mas não os caras já estão se ajustando aí para para o futuro para a realidade que é que o concessionário ele vai ser simplesmente um ponto de venda menor ainda mas de pós-venda e a venda vai ser direta veremos e tomara que aqui no Brasil não tenha um jeitinho brasileiro né tomara que seja realmente benéfico para a gente só o tempo dirá e se o brasileiro não aceitar não aceitar o ágio e essa aqui é uma singela homenagem agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube pessoal muito obrigado o nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui e se você gosta do conteúdo quiser se tornar um membro ou apoiador mas principalmente um apoiador vai lá no apoia.se barra chico sepúlveda e se você quiser se se tornar um membro toca aqui nesse botão embaixo seja membro muito obrigado